E olha só, uma mãe está desesperada, ela tem um filho com paralisia cerebral e hidrocefalia e com bolsa família cortado, ela não tem mais condições de pagar fisioterapia para a criança que está com os músculos atrofiados. Veja como ajudar na matéria que eu preparei com o cinegrafista Maurício Oliveira. O Gabriel tem 14 anos, o menino tem paralisia cerebral, hidrocefalia, epilepsia e autismo severo. Ele pesa 23 quilos, não anda e tem muita dificuldade na comunicação. Ele tem hidrocefalia, paralisia cerebral, autismo, epilepsia, ele pesa 23 quilos e ele tem atrofia muscular, que ele precisa de fisioterapia. Gabriel tem um irmão gêmeo. A mãe conta que os dois nasceram de apenas 5 meses de gestação o que acarretou em alguns problemas de saúde. O irmão Matheus tem deficiência intelectual e também é autista. A mãe ainda tem mais uma filha pequena. Mas Gabriel é quem demanda mais cuidados. Por conta da sua condição, Gabriel está ficando com os músculos atrofiados. A perna já não estica mais e o menino sente dor até para trocar as fraldas. Ele faz fisioterapia em casa. A família pagava o tratamento com o dinheiro do Bolsa Família, mas o benefício do governo federal foi cortado. Matheus e Gabriel, que são especiais, e o Bolsa Família estava ajudando, porque o Matheus também, o gêmeo do Gabriel, precisa ir no neuro. E esse Bolsa Família estava vindo R$ 743,00. Foi cortado falando que as crianças não foram para a escola, sendo que as crianças estão indo para a escola, que é o Matheus e a Isabela. Vendo a situação do menino, de acordo com o Ingrid, o fisioterapeuta até doa algumas sessões para ele, mas não consegue oferecer todo o tratamento de graça. A mãe, que faz faxina, quase não consegue trabalhar por conta dos cuidados com o filho. O marido, pai das crianças, trabalha o dia todo. Ingrid fala que Gabriel até fazia o tratamento pela pestalose, mas como ele tem problemas de mobilidade, precisava de um carro da prefeitura para fazer o transporte. E, de acordo com ela, estava tendo problemas. O carro da prefeitura ficou me esquecendo lá, a pestalose mesmo me liberou, porque estava com pena de mim. E aí, desde então, eu estou fazendo a fisioterapia com esse fisioterapeuta particular. Gabriel fica o dia todo assim, deitado na cama e assistindo vídeos de ópera, que adora. E sem fisioterapia, a mãe teme que o menino piore cada dia mais. Para tentar não deixar o menino sem tratamento, Ingrid fez uma rifa para arrecadar dinheiro. Os doadores doaram os prêmios para me fazer a rifa, para eu poder continuar custeando para o tratamento do Gabriel, que é a fisioterapia, que é toda semana que a gente faz a fisioterapia dele. É difícil, porque ele sente dor. Quando eu fiquei um mês sem ele fazer fisioterapia, para botar a flauda geriátrica nele, para abrir a perna dele, já é difícil, porque ele fica bem atrofiado, entendeu? Então, eu peço ajuda de todos para poder estar comprando a rifa, para poder não parar a fisioterapia dele. Bom, a Prefeitura explicou que o caso é de média complexidade. Por isso, a família deve solicitar ao Estado atendimento pelo centro especializado em reabilitação. Sobre o transporte, diz que a mãe deve procurar o setor de transporte da Secretaria Municipal de Saúde, quanto ao Bolsa Família, informou que a avaliação dos dados do Cade Único é feita pelo governo federal. Questionado sobre o motivo do cancelamento do benefício, o Ministério do Desenvolvimento Social não enviou resposta até o fechamento dessa edição. A gente segue acompanhando o caso.